Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no meu canal e hoje eu vou estar trazendo o tema aqui para vocês de língua geográfica. Você já ouviu falar de língua geográfica? Doutor, como é isso? É a língua que estuda geografia? Não, é um defeito benigno que dá na língua. Eu vou estar explicando para vocês e mostrando essas fotos aqui acima, como é que se apresentam de forma as línguas geográficas. E vou estar explicando para vocês quais são as características dessa doença que atinge geralmente as crianças de 7 a 8 anos, mas elas podem atingir a qualquer idade. Você tende a desaparecer nessa idade, da primeira infância até os 8 anos de idade, mas algumas pessoas elas continuam apresentando aí essa doença aí na sua maioridade. Então quais são as características da língua geográfica? Ela é conhecida também como glosite migratória benigna ou eritema migratório e é um distúrbio benigno, como eu falei aqui para vocês, onde as papilas filiformes elas sofrem uma descamação e as papilas fungiformes elas continuam acentuadas. Então nessas imagens vocês podem ver aqui que ela tem mesmo, são lesões como se fossem uma distribuição geográfica de um mapa geográfico, onde tem elas tem os bordes solevantados, irregulares e tem uma forma esbranquiçada que são as papilas que estão descamando. Como eu falei para vocês, é uma questão benigna e ela tem uma maior prevalência no sexo feminino. E quais são as causas de língua geográfica? Ainda não se conhecem as causas, mas os estudiosos correlacionam a língua geográfica com atopia, rinite alérgica e asma. Também com estresse emocional, caspa como a dermatite seborreica e a psoríase. Então essas são as doenças que estão relacionadas ou não com a língua geográfica. Ela também pode aparecer sem nenhuma doença dessa associada, sendo aí de uma causa, um fator genético associado à língua geográfica. E os sintomas de língua geográfica? A partir dessas lesões aí que vocês podem ver de uma forma visível, as lesões elas não costumam apresentar dor, mas alimentos picantes, muito condimentados, muito quentes, bebidas alcoólicas e cigarro podem provocar uma queimação dessas lesões aí. Então como é feito o diagnóstico dessa língua geográfica? O diagnóstico é de forma clínica, as considerações das lesões em geral, que mudam de forma e local na língua, ou seja, elas são migratórias. E pacientes que têm língua geográfica devem evitar muitos cítricos, como laranja, abacaxi e outras frutas e alimentos cítricos, porque essas lesões tendem a migrar de forma mais rápida de um lugar para o outro. E qual é o tratamento então da língua geográfica? Como ela é uma condição benigna e tende a desaparecer, não há um tratamento específico. E o tratamento pode, quando há essa sintomatologia de dor e queimação, o tratamento é feito com analgésicos, tópicos ou sistêmicos, para você estar melhorando essa sintomatologia. E lembrando também que um tratamento caseiro seria evitar todas essas substâncias que causam a irritação da língua, produzindo essa glosite migratória ou conhecida também como língua geográfica. E quais são esses alimentos? Alimentos picantes, alimentos muito condimentados, bebida alcoólica, creme dentais com adição de químicos como branqueadores, o uso também do cigarro e tende a desencadear esses sintomas aí e exacerbar a dor e a queimação nos pacientes que têm língua geográfica, tá? Então, essa foi mais uma videoaula aqui para vocês. Se você está inscrito no canal, muito obrigado. Se você ainda não está inscrito, aproveita, se inscreva aqui embaixo. E quem tem esse problema de glosite migratória ou a conhecida língua geográfica, vai compartilhando esse vídeo aqui também para que outras pessoas possam receber essa informação. Meu muito obrigado!